Estou aqui com o Pinguimel! Trouxe eles aqui no veterinário pra vacinar! Eles nem sabem que vão tomar vacina! Estão aqui passeando! Olha só que bonitinhos! Pinguimel passeando na frente da clínica veterinária! Muito bonitinho ele brincando e ciscando na areia! Olha Mel! Que fofura gente! Mel está usando umas florzinhas brilhosas na cabeça, galerinha! Mel está olhando pro gatinho que está ali! Olha Mel olhando pro gato! Olha que fofura! Pinguimel usando uma gravatinha! Ele ficou muito bonito de gravata gente! Olha Mel com brilhos na cabeça! Olha que bonita! Mel está muito fofinha! Pinguimel está muito fofinho! Agora eu vou mostrar pra vocês o Pinguimel! Dançando! Sou na caixa DJ! Dança Pinguimel! Neste de Mundo! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, galerinha.